Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal aí da segunda série. Então, hoje nós vamos para mais um PL de física. Ok? Nossa PL vai ser sobre calorimetria, sobre o que nós estudamos na teoria essa semana, e vai ser bem legal. Até coloquei o vídeo todo rosinha para combinar comigo. Pessoal, então vamos recordar aqui os conceitos de calor latente, calor sensível, que nós vimos na teoria. Olha só, essa daqui é a curva de aquecimento da água. Na curva de aquecimento da água, nesse ponto aqui, quando eu começo a fornecer calor para o sistema, para o gelo, acontece uma variação de temperatura com o passar do tempo, como mostra o gráfico. Mas, quando chega no ponto de fusão, que o gelo vai passar da forma do estado sólido para o estado líquido, observe que eu continuo fornecendo calor, porém, a temperatura, ela se mantém constante. Então, esse calor dessa região aqui, desse degrau, que nós chamamos de mudança de fase, nós temos o calor latente. Então, calor é igual à massa, vezes o calor latente de fusão do gelo, nesse ponto. Nesse intervalo aqui, a água, ela passou do estado sólido para o estado líquido, e eu continuo fornecendo calor. O que acontece? A temperatura, ela vai aumentar até que chegue o ponto de ebulição. No ponto de ebulição, eu tenho outro degrau. Então, aqui, eu vou ter a quantidade de calor aqui, novamente, eu volto para essa equação. Aqui, eu vou ter a quantidade de calor, vai ser a massa vezes o calor latente. Nesses intervalos em que há uma variação da temperatura, para me calcular a quantidade de calor, eu utilizo essa equação. Então, a quantidade de calor vai ser igual ao calor específico, vezes a massa, vezes a variação da temperatura. Então, se você quer calcular a quantidade de calor nos intervalos aqui de transformações físicas, utiliza essa equaçãozinha. Se você quer utilizar, calcular a quantidade de calor quando tem uma variação de temperatura, utiliza o quimacete, essa segunda equaçãozinha, certinho? Pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos observar a fusão do gelo. Então, as substâncias, elas são encontradas nos estados sólido, líquido ou gasoso. Isso acontece porque, quando os corpos atingem uma temperatura específica, há uma mudança na energia do sistema e as partículas passam por uma reorganização espacial. A mudança de estado ocorre com frequência no cotidiano. Por exemplo, ao ferver a água para fazer chá, percebemos formação de bolhas de gás ao deixar a manteiga fora da geladeira. Observamos que ela amolece. Ao aquecer, esquecer uma garrafa de refrigerante no freezer, percebemos que a bebida congela ou ainda, quando percebemos que o refrigerante fica mais aguado depois que as pedras de gelo no seu interior derretem. O objetivo do experimento a seguir é observar o gelo em fusão, como no exemplo do refrigerante. Para isso, colocamos pedras de gelo coloridas no óleo para observar o processo. Então, vamos lá. Quais são os materiais necessários? Então, vocês vão precisar de uma garrafa de um litro e meio ou mais. Pode ser maior. Dois litros, dois litros e meio. Tesoura. Um litro de óleo de cozinha. Não é necessário utilizar tudo isso. Um sachê de suco artificial, de preferência com a cor escura, sabor uva, ou qualquer outro corante culinário que você tenha aí e dissolva na água. Uma forminha de gelo e 200 ml de água. Pessoal, então o que vocês vão fazer? Vai preparar, né? Juntar o pó, o corante com a água e vai mexer até que forme uma mistura homogênea. Depois vocês vão colocar na forminha de gelo e levar ao congelador e ao freezer. E esperar que ele se solidifique. Enquanto isso, você vai lá cuidadosamente com a tesoura e corta o gargalo da garrafa pet e despeje o óleo de cozinha dentro dela. Quando as pedras de gelo estiverem prontas, tire-as de forma, dá forma e coloca algumas delicadamente dentro da garrafa pet com o óleo. Não mexa mais no recipiente e comece a observar. Aí você vai responder pra mim essas questões. As pedras de gelo se afundam? Se afundar, lembra aí o que nós estudamos ou se não afundar, qual que é a justificativa. Volte nas aulas anteriores e justifique sua resposta. O que acontece com o gelo? Explique sobre o ponto de vista de trocas de calor entre os corpos. Ok? O que houve imediatamente após as pedras serem colocadas no óleo? E você vai responder essas questões pra mim, fazer a sua prática, fazer um videozinho ou uma foto e enviar pra mim, tá? Boa sorte, obrigado pela atenção e espero que dê certo e que você goste e entenda o conteúdo. Beijos!